É nos teus braços que eu encontro a minha paz E teu amor é tudo o que me satisfaz E nos teus olhos o remédio que me acalma A ti me deixei de coração, de corpo e alma E nesses versos que eu vi pra te dizer Que a saudade tá me fazendo sofrer Essa distância me deixou Ela não se importa com ninguém Seus amores são um vai e vem Ela é igual passarinho que voa do ninho Para o rumo que lhe convém Ela é dona de vários amores Mas é livre para não amar Passarinho é livre, quer viver sua vida E sem rumo voar Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E seu rumo pegou Voou a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo voando Sem rumo a ninguém dar amor Passarinho voou Passarinho voou Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E seu rumo pegou Voou a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo voando Sem rumo a ninguém dar amor Ela não se importa com ninguém Seus amores são um vai e vem Ela é igual passarinho que voa do ninho Para o rumo que lhe convém Ela é dona de vários amores Mas é livre para não amar Passarinho é livre, quer viver sua vida E sem rumo voar Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E seu rumo pegou Mas deixou suas marcas antes de partir E seu rumo pegou Livre no mundo voando Sem rumo a ninguém dar amor Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E seu rumo pegou Vou a favor do vento sem ressentimento do que provocou Livre no mundo voando sem rumo a ninguém dar amor Passarinho voou, mas deixou suas marcas antes de partir e seu rumo pegou Vou a favor do vento sem ressentimento do que provocou Livre no mundo voando sem rumo a ninguém dar amor A ninguém dar amor Livre no mundo voando sem rumo a ninguém dar amor